Bom dia, amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia, repita comigo, ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia, oitava da Páscoa, toca o sino sacristão, é véspera do domingo da misericórdia, é noitava da Páscoa que celebramos Jesus misericordioso, eu quero saudar a todos que estão me acompanhando, você que me acompanha pela Rede Católica da Igreja, Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9, pelas Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. A você que me acompanha pela RCI, Rede Católica da Igreja, um presente de Deus a serviço da Igreja, sexto dia, rolai as pedras do caminho, repito, rolai as pedras do caminho pela terceira vez, Jesus ressuscitado, nas tuas santas chagas, vitoriosas e misericordiosas, rolai as pedras do caminho, em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de misericórdia e bondade, misericórdia manifestada na criação, na voz dos profetas, nas alianças estabelecidas com o seu povo, Senhor misericordioso. O povo quebrou a aliança, mas a tua misericórdia sempre os resgatou. Estabeleceste uma nova e eterna aliança em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, uma aliança perpétua. Vivemos o tempo desta redenção, sob essa graça e misericórdia. Nós te louvamos, Senhor. Misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina na instituição da Eucaristia, eu confio em vós. Misericórdia divina na redenção humana, eu confio em vós. Misericórdia divina que traz a reconciliação aos pecadores, eu confio em vós. Misericórdia divina, esperança para os que não creem. Eu confio em vós. É nesta misericórdia que convido você em casa, pelo rádio, pela TV. Sabendo que amanhã é o domingo da misericórdia, estipulada pelo São João Paulo II. Quais as pedras que você quer pedir? Role-as, Senhor. Rolai essas pedras do meu caminho. Misericórdia, Senhor, pelo mundo que padece em preconceito, ódio e violência. Eu confio em vós. Misericórdia divina que sustenta a nossa nação em meio a tantas tribulações. Eu confio em vós. Diga misericórdia divina que mantém minha família unida. Eu confio em vós. Misericórdia divina, força e conforto dos doentes. Eu confio em vós. Vai dizendo. Vai fazendo esses louvores à misericórdia divina. Chama-se louvores. Queridos filhos e filhas, são louvores que brotam dessa misericórdia divina que não nos abandona. A misericórdia divina que jorra do peito aberto de Jesus. Que nós estamos em plena semana. Misericórdia divina que está fazendo com que as pessoas mandem os seus tijolinhos para São José. Providenciai, eu confio em vós. Ó sangue e água, misericórdia divina que em profunda a unidade com os bispos. Pede, sem dúvida mudanças, mas no diálogo e na paz e na harmonia. Eu confio em vós. Sim, lá no alto do Calvário. Esse Deus crucificado. Misericórdia divina na terceira edição da Festa da Misericórdia e Procissão Luminosa. Amanhã eu confio em vós. A misericórdia jorrou. A misericórdia jorrou, Senhor. Nesta fonte buscarei. Água viva beberei. Em vosso santo sangue me purificarei. Misericórdia divina neste ano santo. Nesta fonte buscarei. Misericordiosos como o Pai. Em vosso santo sangue me purificarei. E agora levante as duas mãos e vamos clamar. Vamos juntos como se nós tivéssemos naquele grupão de oração. Eu confio em vós. Isso, povo de Deus, eu confio em vós. Por isso que eu quis que o novo DVD fosse um grupo de oração. Eu confio em vós, Jesus. Eu confio em vós, Jesus. É verdade, eu gosto demais de grupo de oração. Por isso que eu quis que o novo DVD fosse feito num grupo de oração. É algo diferencial. Segura aí, porque eu quero voltar a partir dessa parte, essa questão. Então, ô meu filho, ô minha filha, chame alguém. Venha para essa experiência de Deus especial. Para dar uma aquecida na nossa alma. Para amanhã, domingo da misericórdia. Volte comigo, pelo rádio, pela TV. E aí E aí Amém. Eu confio em vós, vai filho, você que está voltando agora, que alguém te ligou, alguém te chamou, você que está pelo rádio, você que está pela TV, Jesus eu confio em vós, eu confio em vós. E você não imagina a festa que está no céu, e nós aqui somos convidados, e por isso amanhã, olha, eu faço um convite muito especial, claro, missa de manhã, 11, mas eu quero fazer um convite de todos os devotos, todos os devotos de Jesus misericordioso. Amanhã nós temos um encontro, às 15 horas, eu estou ao vivo pela rede católica da igreja, rezando o texto das Santas Chagas, e depois pregando, fazendo adoração com o Santíssimo, e depois missa, às 18 horas. Seguida de uma procissão, gente, procissão da vida, procissão da luz, procissão da graça pelas ruas de Curitiba, mas não é só Curitiba, é essa proposta de levar a luz ao mundo. Terceira edição da Festa da Misericórdia. Você pode acompanhar ao vivo. Em vosso santo sangue, rolai as pedras, do meu caminho. Maria, bom dia, Maria. Bom dia, padre. Sua benção. Deus abençoe, você fala de onde, Maria? Eu sou de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, meu grande abraço, está me escutando pela rádio. Rádio Evangelizar, pela TV, canal 14, RCI. Eita, coisa boa. Toca o sino, meu filho. Rádio Evangelizar, IRCI, canal 14. Pois não, Maria? São José dos Pinhais, meu abraço a Dom Francisco Bach. Padre, eu queria um aconselhamento, entendeu? Eu sou de Rondônia, tenho 12 anos que eu estou com problema no meu casamento, falta de diálogo, compreensão do esposo. E a minha vontade é de ir embora. A gente veio para cá sete anos atrás para ver se prosperava, mas foi dando tudo errado. Se eu contar tudo, é muita coisa, entendeu? E ele não é daquele mundo, entendeu? Esse ano, principalmente, está o ano mais difícil, mais difícil para a gente. Não veio de prosperar, está desprosperando, entendeu? E aí eu falo para ele, para a gente ir embora, para a gente ir embora. E eu não queria, assim, eu queria um aconselhamento, porque eu não queria o meu casamento, assim, que eu sou casada há 23 anos. E, sabe, assim, aquela ansiedade, assim, eu não sei o que fazer mais sobre negócio de relação, entendeu? Muitas vezes eu estou num problema de, ai, mas o que fala? É, menor pausa. E aí ele não reconhece, entendeu? Só que é para o lado do, falar, assim, a verdade português, lado sexo, entendeu? E carinho, que é bom, nada. Aí eu não sei, eu não aguento mais o que fazer, padre. Filha, são duas coisas, elas se interligam, com certeza. Mas eu diria que são duas pedras que não as junte. Elas estão próximas, mas não as sobreponha. Porque duas pedras uma em cima da outra, fica mais difícil de transpassar do que separá-las. Vamos primeiro falar da questão da prosperidade. Não que as coisas não se interligam. Vocês vieram, vocês são de Rondônia. De Rondônia. Vieram para São José dos Pinhais. Isso. Abriram alguma coisa e vieram trabalhar? Não, vieram trabalhar de táxi, padre. Esse que é até o problema, né? Tá. Aí ele veio trabalhar de táxi, aí passou 11 meses que a gente estava aqui, ele se acidentou, entendeu? Deu perda total ao carro. Ele não foi, pela misericórdia de Deus. Aí eu falo para ele que Deus está mostrando que o caminho não é por aqui. E hoje ele trabalha com o quê? 11 meses parado. Oi? Hoje ele trabalha com o quê? Hoje ele continua de táxi. Ele ficou 11 meses parado, 4 meses na cadeira de roda, entendeu? E aí voltou a trabalhar de novo. Só que aí uma coisa que eu achei que ele fez errado, que eu acho que não é digno, assim, porque tem essa... Cuidado que você está... Espera que você está contando para todo o Brasil, minha filha. Deus o livre, Nossa Senhora, minha filha. Calma. Ai, padre. Cuidado que você fala. Então, vamos paciência. Ele deve estar trabalhando de uma forma não muito certa. Isso. Tá bom. Vamos ser ponderados. Bom, Maria. Oi. Isso é uma situação. Isso é uma... Vamos ser sinceros. Vocês não são únicos que estão em crise. Não. A crise é geral. Sim. Em São José está com crise, Curitiba está com crise, em Rondônia está com crise. Sim. Então, o que eu quero que você reflita? Será que é o momento econômico de fazer uma mudança? O que que você... O que que tem lá que te daria uma certa estabilidade, motivação para voltar na questão econômica? Vamos trabalhar duas coisas. Tem alguma coisa? Eu tenho uma chaca, padre, lá, entendeu? Eu tenho a casa e aqui a gente paga aluguel, entendeu? E ele não quer? E ele não quer. Tem um carrinho de lanche, eu também trabalho com um carrinho de lanche. Aqui? Isso. Tá. Segunda coisa, é a questão que você diz do relacionamento entre vocês. Isso. Realmente, tem que haver uma compreensão. A mulher na menopausa, com as suas dificuldades, com as suas, vamos dizer, inconstâncias. E o homem não pode ser ignorante, a ponto, porque isso é uma ignorância, né? Na verdade, não é ignorância, é egoísmo. É diferente. Não é a hora que quer e quando quer. Isso é uma questão de profundo egoísmo. Do outro lado, Maria, tem que trabalhar isso. Existe tratamento com ginecologista, essa questão do momento da menopausa. Eu entendo o que você quer dizer, às vezes é uma coisa forçada, que é só na hora do sexo. É, chega, quer transar, mas não tem carinho. É isso. Isso é a pior coisa que tem. E sempre foi assim. É, isso é muito animalesco. Isso é muito animalesco. Isso é um fruto do machismo, uma coisa meio complicada. Mas se sempre foi, é que agora você não está concordando. Minha sugestão, Maria, eu sei que São José dos Pinhais, sei porque, na verdade, é só uma divisão territorial, existe muitos grupos pastorais de encontro com casais. Existe uma enorme quantidade de pastorais, de movimentos. Minha sugestão, porque mudar não vai, é só transferir o problema. Se voltar para Rondônia, esse problema com, essa questão, não é um problema, mas essa questão com o teu marido vai continuar. A falta de respeito com o corpo, esse aspecto egoísta do sexo, e essa sua insatisfação. O grande problema é que, se não houver um diálogo, isso tende a piorar. Com certeza. E está só piorando. Então, a minha sugestão, Maria, inclusive, se você quiser deixar o telefone aqui, nós temos o SOS Família. Aqui no santuário, que faz parte da evangelização. A evangelização não é só rádio, é ação social, é pastoral da escuta, é movimento, são movimentos. A equipe pode ligar para você? Pode, sim. Tá bom, querida. Eu acolho a sua partilha. Acolho e vou levar em oração. Então, pedindo a Deus prosperidade. Aquilo que comece errado, dá errado, hein? Cuidado. Vamos dar um jeitinho aqui, pegar uma placa aqui. Segundo. Casais. O respeito na vida sexual. O corpo do homem, diferente da mulher. Segundo. Esses dias, escutei uma partilha de verdadeiros... O sexo não pode ser um ato egoísta. Se o sexo for um ato egoísta, então se masturbe. A relação sexual é um ato a dois. Complementa a credo, padre? São dez horas da manhã, se eu falando essas coisas? Ora. Ora. Se já mais cedo, em rodas de zombadores, se falaram piadas mais sujas. Pelo menos eu estou orientando do ponto de vista da sagrada, daquilo que é nossa fé. Dá uma olhada no nível das mensagens de WhatsApp. Então o que eu falei é só uma questão de reflexão. Daí casais. Um grupo de casais, movimento, pastorais, é muito importante. Porque eles tratam isso. E aquilo que às vezes o marido e a mulher não querem prestar atenção, escutando de terceiros, é capaz da carapuça servir. Eu volto já. A leitura orante de hoje é Hebreus capítulo 3. Do versículo 12 a 13. Hebreus 3, 12 a 13. Eu gostaria de lembrar algumas coisas importantes. Dá-nos, Senhor, uma alma missionária. Esse é o apelo que nos leva a pedir amanhã, domingo da misericórdia. Lembrando das exigências da para receber as indulgências do ano da misericórdia. Gostaria de lembrar que hoje é o dia mundial do autismo. Conscientização do autismo. Gostaria de fazer um apelo de oração pela nação. Como diz os nossos bispos, todo cidadão e cidadã coopere, mas de forma pacífica e de forma consciente. Eu gostaria de fazer um apelo. Gente, um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Eu confesso para vocês ter uma preocupação muito grande. Porque eu sei que eu estou falando de norte a sul, de leste a oeste. Falando para vários, se não todos os estados. Todos os estados, com certeza. Mais de 1.500 emissoras de rádio e também pela RCI. Vamos juntos fazer a nossa parte. É muito sério, gente, a questão do Aedes aegypti. Não vai se acostumando com a ideia. O meu grande medo é quando as pessoas se acostumam. Ah, ele existe. Não. Ele existe e nós temos que acabar. Então, lembre-se. Três doenças graves. Dengue. Pessoal, leve a sério. Vamos cuidar para que não haja em nossa casa criadouros. Seja na planta, seja numa bacia, seja numa calha, seja num latão, seja num pneu. Dengue, chikugunha e zikavírus. Gente do céu. Pense nas crianças. Que a gente vai ter que olhar e pensar, meu Deus. Em pleno 2016, com tantos recursos. Há crianças que vão levar a sequela para o resto da vida. Vamos fazer essa parte. Eu confesso para vocês e a minha preocupação é como um todo da pessoa. Então, faça a sua parte. Nós podemos mudar como cristãos. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Vamos juntos. Coloco isso dentro desse espírito, desse desse espírito da misericórdia, da Páscoa. Dentro desse espírito do domingo da misericórdia. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Hebreus 3, 12, 13 Hebreus 3, 12 Portanto, irmãos, tenham cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem de coração perverso e sem fé. Que se afaste do Deus vivo. Animem-se uns aos outros a cada dia. Enquanto dura a proclamação desse hoje. Afim de que ninguém de vocês se endureça enganado pelo pecado. De novo. Olha que lindo, gente. Um aconselhamento muito propício, edificante. E eu quero parar por aqui nesses dois versículos. São mais que suficientes. Irmãos. Filhos, filhas. Comunidades. Ambientes de trabalho. Dentro de casa. Tenham cuidado para que não haja entre vocês pessoas de coração perverso e sem fé. Que se afaste do Deus vivo. Claro, essa palavra vai dizer, ah, agora vou ficar como caça às bruxas. Ficar olhando quem é o que tem coração perverso. Não, não é um olhar para si mesmo. Não é um exame de consciência. Será que eu não tenho coração perverso? O que é perverso? O que é perverso? Uma pessoa que é capaz de distorcer a verdade. Perverso. É uma pessoa que é capaz para um bem próprio. Alguém que é capaz para tirar bem próprio, distorcer, manipular. E como tem pessoas manipuladoras. Dentro de casa, na família. No ambiente de trabalho. Pessoa fingida. Pessoa fingida. Lembre-se que o que é uma pessoa falsa? É alguém que intensifica a mentira. Que opta a viver na mentira. Isso é perversidade. E a perversidade, ela quer prejudicar o outro. Senhor, faça uma prece. Que eu jamais seja uma pessoa perversa. Invejosa. Que eu jamais queira tirar proveito. Enganar. Mas, livra-me, Senhor, também da pessoa perversa e sem fé. ajude-me, Senhor, a nunca endurecer o coração. Que eu nunca endureça a minha alma. Senhor, nós estamos próximos a celebrar a misericórdia. Essa misericórdia aqui é como um orvalho que cai. Uma água límpida, refrescante que desce do céu. Ah, Senhor Deus. Eu peço a graça. A graça de viver esse tempo da misericórdia. Senhor, que meu coração sempre seja regado pelo Espírito para que não endureça. Para que eu sempre lute. Para que não me incline para o mal. Que a tua misericórdia, Senhor, recaia sobre nós. Senhor Jesus, ressuscitado, nas tuas santas chagas gloriosas e misericordiosas, rolai as pedras do caminho. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Pelo rádio, pela TV, volte comigo. E aí o Filhos queridos, todos os dias, às três horas da tarde, às quinze horas, eu rezo pela rede católica da igreja, o terço das Santas Chagas. E eu tenho me encontrado muito nessa devoção. Inclusive, se você puder me ajudar a divulgar, nós estamos no site com um modelo, um modelo das Santas Chagas, já atualizado, que eu admito meia culpa, meia máxima culpa, me faltou duas palavrinhas, na verdade, um santa e um miguarde. Todos os dias, às quinze horas, todos os dias. E amanhã, às quinze horas, rezando dentro, na hora da misericórdia. Padre, mas a hora da misericórdia é o terço da misericórdia. Filho, a hora da misericórdia é a hora que Jesus morreu na cruz. Nós, sacerdotes religiosos, rezamos o terço, rezamos a hora média. Porém, o que eu quero dizer é que a misericórdia é exaltada. A misericórdia é exaltada. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo As vésperas do Domingo da Misericórdia para curar as feridas de nossas almas Amém Escute esse testemunho Sua bênção, Padre Reginaldo Meu nome é Aurilene Falo da cidade de Quixaramobim, Ceará E escuto pela jangadeira 98,9 Na novena do Sagrado Coração de Jesus de 2014 Estava grávida de cinco meses Quando me começaram as crises de pedra nos rins E num dia de muitas dores Escutando a experiência de Deus O Senhor, Padre, falou comigo E eu me apropriei da graça E pedi ao Sagrado Coração que me livrasse daquelas dores Pois eram horríveis E o resultado, claro, não poderia ter sido melhor Pois o Gabriel está com um ano e três meses E as dores nunca mais senti Pois a minha bênção permanecerá sobre as casas Em que se achar exposta e venerada A imagem de meu Sagrado Coração E na minha casa ele reina Tá certo, meu filho Ah, Padre, estou uma associada multiplicadora Obrigado Eita, sacristão Está fazendo o que aí? Só ouvindo Toco o sino Um abraço carinhoso, Padre Eita, sacristão Que está fazendo aí Só ouvindo Essa, essa é danada Gostei, Aurilene Parabéns Parabéns Por falar nisso, querido povo de Deus Olha, isso, solta essa música Foi de ontem, primeira sexta-feira do mês Você colabora Por favor, eu sei que a crise não está fácil Mas seja colaborador fiel Se você mandou o presente do Padre lá no Natal Dá uma olhada se as pessoas estão colaborando E agora com os tijolinhos também Estão chegando E nós até antecipamos Não mandamos mais o primeiro jornal Já estamos mandando direto a carta Para começar O processo ser mais rápido Para a pessoa começar A receber o jornal já do mês E colaborar Portanto Além de mandar o tijolinho Se você puder depois São pessoas que você conhece, né? Escuta, e aí? E aí, meu filho? Só deu o nome, é? Só deu o nome? Só fez moral? Essa música é muito bonita Neiva, bom dia, Neiva Ô, Neiva Neiva Bom dia Caiu a linha, Jusacristão? Tá aí, ô, Neiva Sei que você tá aí, filha Arlene Bom dia Bom dia Olha, filha Falo com você Sentido pela Neiva Mas seja bem-vinda, Arlene Bom dia, padre Quanta felicidade a minha, meu Deus Prazer todo meu De onde você fala? Ah, padre De Cuiabá Mas é grande, né? Coladinho com Cuiabá Cuiabá? É, onde eu escuto o senhor pelo... Como é que você escuta? Pelo computador e pelo aplicativo do celular Olha, eu vou estar em Cuiabá, você sabia? Eu sei, por isso que eu tô falando Pensa numa pessoa feliz Quando eu vi que o senhor ia estar aqui no dia 8, né? Olha, ela sabe dia 8 de maio Isso mesmo Isso mesmo Escuta E Cuiabá Tem rádio? Eu não sei, o pessoal não tem Nada, não tem rádio e nem TV É, você sabe Nada, nada, nada Até que prometeram uma vez aí Mato Grosso tem bastante, né? Que o senhor consegue ouvir, né? Mas a cara Mas aqui não tem Mas, ó Um prazer estar falando com você, Arlene Eu estarei aí dia 8 Ai, meu Deus E estarei junto com o arcebispo Caminhada pelas ruas Até o Memorial Papa São João Paulo II E depois missa e animação Estarei lá, com certeza Diga lá, Arlene Padre, olha só Queria muito que o senhor fiz uns pedidos de oração Primeiro, pro senhor Pra conservar o senhor sempre nessa maravilha do mundo, meu Deus Obrigado, querida Sem ouvir o senhor, meu dia não presta Olha lá Meu dia não tem Não adianta Eu tenho que ouvir Isso Assim, preciso muito, muito, assim Agradecer, só agradecer Eu tenho 6 anos que eu tive CEA de mama Só pra agradecer Eu não tenho do que reclamar Tá E sou muito feliz por isso Nesse meu caminho com o CEA de mama Eu conheci, eu ouvi as pessoas falarem do senhor Isso foi muito bom pra mim Outra coisa Preciso muito que o senhor anote Eu preciso de oração pra meu irmão Que chama Arnoldo Que mora em Belo Horizonte Que tem câncer de pulmão Meu Jesus Já bem avançado Mas ele está muito bem Tratando muito bem ele está Tá bom Minha mãe que mora aí pertinho do senhor E nunca vai aí Que eu peço pra ela ir aí Mas não vai Tem 81 anos, padre Tem muita saúde Mas ela sempre tem Arruma uma doença Como é que é o nome dela? Evilásia Hoje ela não vai me ouvir Mas vai ter quem vai ouvir Contar pra ela E onde ela mora? Barra do Sul Pertinho de Joinville É perto mesmo Pertinho Pertinho Eu fui aí na igreja Eu vi uma missa do senhor No dia depois de Natal Então vamos Ó Eu não sei se o pessoal da expansão Tá, tá Eles estão em prontidão Ó, vamos colocar Como meta, né Começar a rezar Você me ajuda Até dia 8 de maio A gente inaugurar uma rádio Ali em Cuiabá, hein Ah, seria maravilhoso Eita, coisa boa Uma outra oração que eu preciso Que chama Ana Carolina Ela estuda medicina Aí na UFPR Ah Ela já encontrou o senhor Aí tirou uma foto Mandou pra mim Tinha quem eu encontrei Opa, coisa boa Muito, muito Maravilhoso Muito abençoada Que eu sou Meu Deus Meu aniversário Foi ontem, padre Parabéns Opa Você faz aniversário Dia 1º de abril 1º de abril Parabéns Que Deus abençoe você também Com muita paz Muito Muito obrigada Muito agradecida Querida, fica com Eu não tenho noção Do que o senhor causa pra gente O que o senhor apresenta Tá certo Ô filha Sim Você viu que o padre Tá falando muito Sobre essa questão De nós como cristãos Fazermos alguma coisa Pra gente ser mais forte Que esse mosquito Aedes aegypti, né Com certeza, padre Minhas netas já passaram Todas elas por isso Já passaram? Já Dengue A zika Meu Jesus Então É horrível, padre Então olha, pessoal Arlene E falo pra todos Vamos combater isso A dengue, chikungunya e zika Pedir a Deus que a gente possa Ser esse vigilante Com certeza Pra gente mudar O mosquito não pode ser mais forte Que um país inteiro, não, né Que Deus abençoe a Arlene Que Deus abençoe Cuiabá, Mato Grosso Ao arcebispo Dom Milton Antônio dos Santos Eu volto já Queridos filhos e filhos Só queria dar um recadinho Nós fizemos um evangelizat show Maravilhoso Comemorando O domingo da misericórdia E você pode acompanhar Hoje pela rede católica da igreja E pela Parabólica Digital Às 20 horas E amanhã, domingo Às 21 horas Você tem até fotos antecipadas No site Gostaria de também colocar Diante de Deus Aniversário da Rádio Fênix De Sabinópolis, Minas Gerais Rádio Rural AM 990 Mossoró, Rio Grande do Norte Rádio Serra Azul AM 8580 Caiapônia, Goiás Rádio Vale FM 103,3 Nova Russa, Ceará Aniversário de Dom Francisco Rezende Dias Arquidiocese de Niterói Eu vi agora Colocaram no site Eu fiquei impressionado Eu nem recebi ainda o meu Depois de todo Formatado Mas parabéns a Petra Jesus quer encontrar você Para te curar O pessoal foi rápido ali Colocando o lançamento Do novo trabalho Encontros Amém Louvado seja Deus Mas bonito Muito bonito Porque o conteúdo É por minha conta A capa é da editora Viu Por isso que eu estou dizendo Mas eles são muito queridos Muito obrigado E de ouro a toda a equipe Filhos queridos Povo amado de Deus Lembrando amanhã Portanto você acompanha ao vivo A partir das Três horas da tarde Claro Tem a missa às oito E agora vamos para a novena Hoje dia de fé em debate Jesus misericordioso Rolai as pedras Do meu caminho Vem rolar as pedras Do meu caminho Vem rolar as pedras Do meu caminho Não há por que temer Se estás Ó Deus de grande misericórdia E bondade infinita Pelas santas chagas gloriosas De vosso filho Venho suplicar Que faça rolar esta pedra Que tanto atrapalha Minha vida espiritual E temporal Jesus Ressuscitado Nas tuas santas chagas Gloriosas E misericordiosas Eu clamo a vossa misericórdia A força da ressurreição Rolai as pedras Do caminho Senhor Jesus Jesus Que tendo ressuscitado Dos mortos Nos abriu as portas Da eternidade Afugentai as trevas Discórdia E hoje a palavra de Deus diz Homens de coração perverso E sem fé Afaste a incredulidade Permita-me refugiar em vossas santas chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai Minha falta de fé Pedras vão rolar na minha vida Diga quais são essas pedras Insista Ele é vitorioso Claro é Jesus Jesus ressuscitado Nas tuas santas chagas gloriosas E misericordiosas Vem em socorro a esta causa que apresento neste momento Pés Pés Drogas Está com problema na família Você está com problema De relacionamento conjugal Você está com problema De questão financeira Econômica Ele é vitorioso Então você pode pedir Jesus Arrebente Todas as portas fechadas Role Todas as pedras da minha vida Jesus ressuscitado Nas tuas santas chagas Gloriosas E misericordiosas Volai as pedras do caminho Ó Deus Abençoai essa água A roupa dos enfermos As fotos de família Abençoai aqueles que mais precisam Senhor Nesse tempo de ressurreição Nesse ano da misericórdia Levai teus filhos e filhas A viverem A graça da misericórdia Da reconciliação E da paz Senhor Nós te pedimos Que nós saibamos Aproveitar Esse abraço Da ternura do Pai Esse Deus que nos acolhe Esse tempo Santo Estipulado pelo Papa Francisco Amado Deus Amado Deus Nas famílias Restaurai o que precisa ser restaurado Rolai as pedras Da discórdia Do egoísmo Da mágoa Da raiva Do fechamento Da indiferença Da mentira Eu gostaria que você levantasse a tua mão Senhor Jesus ressuscitado Nas tuas santas chagas Gloriosas E misericordiosas Abençoai Minha família Levanta a tua mão Abençoai E protegei Abençoai E guardai Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Espera um pouquinho o sacristão Sabe essa água Ontem nós fizemos um gesto Hoje também essa água Eu quero que você tome e dê os seus Eu desejo que você tenha Um excelente final de semana Nesse domingo misericordioso Nós teremos uma Programação intensa Nos acompanhe Evangelizar É preciso Alma missionária Valeu sacristão Uma passagem de programa Recordações Nas terras onde passei Andando pelos sertões Dos amigos que lá deixei Junto Música 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 Música